Eu quero ver, Pai! Eu quero ver! Escuta, Pai! As orações, Pai! As orações, Pai! Queima, Pai! Abençoa, Pai! Vai abençoando, Pai! Amém! Deus ouviu as orações. Aqui, ó. Aqui, aqui. É... Muito bem. Muito bem. Irmã Rize! Senhor? Irmã Rize! Vamos achar sua amiga. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Pode levantar. Levanta aí, você, Senhor. A Lydia vai ser encontrada. Isso, isso aí. Levanta, levanta. Levanta. Obrigada, Senhor. Deus ouviu as orações. Obrigada. Está feito agora. Está feito. Ô, pastor, a Lydia, será que ela vai ser encontrada? Isso vai acontecer. Não. O Senhor falou, isso vai acontecer. Vai acontecer. E vamos encontrá-la viva? Ah! Meu rapaz! Senhor? Está questionando Deus? Não, é curiosidade. A moça vai ser encontrada. A moça vai ser encontrada assim. Deus revelou que ela vai ser encontrada. Ele só não revelou se ela vai estar viva ou se vai estar morta. Mas vai estar viva sim. É, vai estar. Obrigada, Senhor. Tchau. Tchau.